E começou hoje mais uma edição do Londrina Matsuri, Luciane Miyazaki. Pode-se dizer que a festa está mesmo começando nesse momento. São 80 estandes, mais de 20 mil pessoas são esperadas até domingo. Quem conta mais pra gente, Luiz Chiroma, coordenador geral dessa festa, o que esse público todo vai encontrar aqui? A Londrina Matsuri é pra toda a família, né? Então, nós temos várias atividades pra família inteira, desde a criança até o adulto, com Matsuri Dance, com apresentações artísticas, várias oficinas gratuitas. Então, a família vai ter muito o que fazer aqui no Londrina Matsuri, certo? Então, são várias atrações. 80 estandes? O que tem nesses estandes, por exemplo? O forte do Londrina Matsuri sempre foi a gastronomia. Então, nós já pela terceira vez consecutiva, o Londrina Matsuri é vencedor no Top Nikkei, como o festival gastronômico mais reconhecido pelos Nikkeis de Londrina. Então, o forte nosso é comida. Então, o pessoal que vier aqui tem almoço, janta, à vontade, pode vir tranquilo que ampliamos o espaço da praça de alimentação, né? Com mais de 200 vagas. Então, somos com mais de mil vagas pras pessoas comerem à vontade. Então, vai ter de tudo aqui, né, Elisa? Tudo que é tipo de coisa da cultura japonesa. Bom, agora na hora do almoço é uma boa pedida. Por exemplo, tem aquelas comidas típicas japonesas pra quem gosta, mas pra quem não curte muito também não vai passar fome, né? Então, nós temos além da culinária japonesa, a gente tem outros, né? Tem crepe, tem pastel, tem pra todos os gostos, né? O Londrina Matsuri é assim, é uma integração de cultura, tanto da japonesa como da brasileira e outras culturas que a gente sabe que tem agregado aí a cidade de Londrina. Música também tradicional? Música tradicional, Matsuri Dense com banda ao vivo, Bom Odor, e no sábado teremos o Bom Odor, e o Sakoi Soran, que é oito vezes campeão brasileiro aqui de Londrina, no Grupo Sansei. Então, as pessoas podem vir aqui e vão ver várias atrações. É pra chegar aqui 10 horas da manhã, só sair daqui 11 horas da noite, depois de muitas atrações. Tá certo, muito obrigada então pelas informações. Lembrando então que essa festa vai até domingo aqui no Parque de Exposições. Os ingressos custam R$ 6,00, R$ 3,00 a meia entrada. Luciane Miyazaki para o Jornal Tarobá. Tchau.